Que vos ameis-os aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida. Você tem dado a sua vida pelos seus amigos? Você tem dado a vida pelo seu marido, pelo seu esposo? Você tem dado a vida pela sua esposa, pelos seus filhos? Você tem dado a vida pelos seus irmãos na igreja? Ou você só tem medido, julgado, condenado, tem raiva, ira, cólera, condena, peleja, dissensões? Você tem dado a vida pelos seus irmãos na igreja? Volto a repetir, tem dado a vida pela sua família? Para manter a sua esposa, seu marido em honra, dignidade, respeito? Você tem dado a vida por aqueles que também estão lutando para aprender a dar a vida em Cristo para todos? Para que sejamos um corpo único, perfeito em Cristo? Você tem dado a vida quando você está sofrendo angústias, aflições, tribulações? E nada disso faz mudar a sua conduta, o seu caráter? Porque você sabe que você tem que dar a vida pelos seus amigos? Obrigado. 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 Obrigado.